Então galera, essa é a bestezinha que nós vamos estar fazendo troca de anéis motorzinho 2.7 é... vareta já está fora, está jogando óleo para todo local painel também está melado de óleo vamos estar fazendo a troca de anéis então agora nós vamos começar a tirar a tampa de volta tirar a cabeçol, tirar a carta e puxar os pistões fora para nós estar analisando as camisas e o pistão então galera, agora nós vamos soltar a tampa de volta já está solto, vamos só tirar para fora tiremos para fora todos os parafusos agora o que nós vamos fazer? nós vamos estar tirando aqui desligando aqui os fios da vela aquecedora porque aqui já está jampiado então vamos tirar todos fora para estar para o lado é... o escapamento já está solto cano injetor soltei os quatro na parte da bomba vou tirar já colocado no bico vou subir com tudo desligamos o terra aqui ó no cabeçote e soltemos o parafusinho que segura a bainha do nível do óleo então agora o manguete superior está fora vamos tirar o inferior vamos tirar também aqui essa mangueirinha do retorno do bico já soltei uma abraçadeira vamos só afastar a mangueira fora então agora sim, agora já está solto mangote solto o mangotezinho da entrada do fio de ar soltei o cano soltei o escapamento vamos estar fazendo o que agora? vamos estar soltando os parafusos do cabeçote vamos soltar todos os parafusos do cabeçote e já nós volto lembrando que para soltar o parafusos do cabeçote nós vamos começar da ponta por meio então nós já soltemos todos os parafusos do cabeçote lembrando só que esse parafusinho aqui solta ele primeiro os dois e agora vamos tirar todos os parafusos fora o parafuso que segura o balancinho é o maior e agora vamos tirar todos os parafusos do cabeçote e agora vamos tirar todos os parafusos do cabeçote e agora vamos tirar todos os parafusos do cabeçote e agora vamos tirar todos os parafusos do cabeçote e agora vamos tirar todos os parafusos do cabeçote e agora vamos tirar todos os parafusos do cabeçote e agora vamos tirar todos os parafusos do cabeçote e agora vamos tirar todos os parafusos do cabeçote e agora vamos tirar todos os parafusos do cabeçote e agora vamos tirar todos os parafusos do cabeçote e agora vamos tirar todos os parafusos do cabeçote e agora vamos tirar todos os parafusos do cabeçote vamos tirar os dois parafusinhos que segurou a carcaça da temostática agora nós vamos sacar o cabeçote, o cabeçote agora eu vou tirar fora, quando ele está muito preso, usa o macaco do suporte do coxinho para o escapamento e destaca ele, não é esse o caso, esse aqui está fácil de tirar então galera, já tiremos o cabeçote a camisa não tem sinal de desgaste muito excessivo, tem um desgaste mas ainda dá para ver até o brunimento da camisa ainda então nós vamos estar tirando os pistões para estar vendo o estado dos anéis agora para nós tirar os pistões, nós vamos tirar o que? vamos tirar o carto, para soltar a biela e empurrar o pistão para cima então galera, esse é o carto aí nós vamos estar precisando esgotar o óleo tirar essa mangueirinha aqui do retorno do alternador da bomba de vácuo aí nós vamos tirar essa travessa vai presa em dois parafusos e do outro lado da mesma forma vamos tirar a travessa e vamos soltar todos os parafusos do carto e vamos tirar o carto fora então galera, já tiremos o carto vamos tirar a bomba de óleo junto com o pescador depois nós vamos estar soltando as bielas que são essas aqui e são quatro bielas então aí eu vou colocar o celular lá em cima para vocês verem o pistão saindo para soltar a bomba de óleo tem que soltar esse parafusinho que vai no aqui no bloco na lateral e esses dois desse lado e desse lado tem mais dois nós vamos estar soltando e descendo a bomba de óleo agora tirada a bomba de óleo não, está tirando as bielas e até cais e para a bomba de óleo do outro . . . . . Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos dar uma limpada e uma analisada nas peças. Olha, já colocamos dois pistões no local. Vamos estar colocando o terceiro. Esse carro nós estamos fazendo uma troca de anéis. Pistão está bom. Camisa também está boa. Esses dois embiguinhos voltados para frente. Cavazinha no pistão para o lado do jet cool que fica do lado da bomba injetora. As cavazinhas da cabeça do pistão para o lado da bomba injetora também. Então vamos estar introduzindo os dois pistões no cilindro. Lembrando que toda a numeração ou letra que tiver nos anéis fica voltada para cima. Travar o pino para não acontecer dele sair. Então agora vou colocar o celular no suporte e vamos começar a colocar o pistão no local. Então agora vamos colocar o pistão número dois. Lembrando que a cava fica para o lado do jet cool. E a cava do pistão. Agora vamos colocar o terceiro. Agora vamos colocar o terceiro da mesma forma. Cava para o lado do jet cool. Agora vamos colocar a biela e torquear. Então galera já cheguei aqui embaixo. Já coloquei uma bomba de óleo. E torquei mais biela. Lembrando que o torque da biela é 75 N. Depois de torqueada ela tem que ter essa folgazinha lateral. Se por um acaso não ficar com essa folga. É a biela está presa. Vai travar. Tem que tirar e identificar porque que ela está prendendo. Então colocado a bomba de óleo. Torqueado. Torqueado todas as bielas. Agora nós vamos colocar o cart. Vamos subir para cima para nós estar colocando o cabeçote. Então galera o cabeçote chegou da retífica. Foi retificado. E planado. Agora nós vamos montar o superiférico. E vamos estar instalando no carro. Então galera aqui nós vamos colocar a junta. A junta é essa aqui. A junta. Vem até uma mascarazinha junto. Para não pegar a covid. Entregar para o matraca para ele não pegar a covid. Agora nós vamos pegar e vamos descer o cabeçote e já nós volta. Então já encostamos os parafusos menor. Depois nós vamos colocar os parafusos maiores. Agora nós vamos colocar as varetas de volta. Agora nós vamos colocar os parafusos maiores. Agora nós vamos colocar os parafusos maiores. Do cabeçote. Então já colocamos o balancinho. O parafuso grande na parte do balancinho. O parafuso menor na parte de baixo. Então agora vamos torquear. E já nós volta. Então galera. Já torquemos o cabeçote. Já regulemos as válvulas. Admissão com 30. Escapo com 40. Agora vamos colocar a tampa de válvula. E funcionar. Então galera. Já coloquei uma tampa de válvula. Já demos uma partidinha. Já demos uma aquecidinha nela. Testemos se deu vazamento. Não deu. Vamos estar dando outra partidinha aqui para estar mostrando. Vamos esperar aquecer. Agora vamos colocar o urbão. E finalizar. O like último que sai e apaga a luz.